A Nígio é um personagem muito peculiar, um homem de pequena estatura, muito magrinho, pequeno, cabelos negros, curtos. Há homens que, quando são assim inteligentes e se projetam, ficam muito vaidosos. Meu pai era o contrário. Se ele passasse ali, ninguém sabia. Agora, quando ele abria a boca, todo mundo percebia que era alguém que tinha alguma coisa para dizer e para fazer você pensar. Ele tinha o pensamento e ação vinculados. O que ele falava, ele fazia. Eu não tenho o menor amor físico pelas minhas ideias. De maneira que, a qualquer convencimento de novas ideias, eu vou para o que me convencer novamente. Ora, isso é o símbolo de alguém que tinha a noção desse continuum, que é o pensamento humano, que é a inteligência humana, que é a descoberta, que é a criatividade. E com uma generosidade que eu acho incrível, que era um traço da personalidade dele, porque lutar por essa coisa da escola pública, universal, gratuita e de qualidade para todo brasileiro, ele não pensava numa elite intelectual. Ele pensava no povo. É o primeiro grande revolucionário que eu conheci na minha vida. Umけど... O que aconteceu? É o primeiro grande revolucionário que eu conheci. Eu também soube que não tinha crianças, mas algumas pessoas que falam sobre as minhas ideias. Eu soube eu. Então, vamos lhe. Houve ela é possível das:"Lab practices. Seja como uma mudanç nessa família. 3, 4, 4, 5... É o primeiro, 1... interceptado... Anísio Teixeira, meu pai, nasceu em Caetité, uma cidade do Alto Sertão da Bahia, interior, né? Fica a 800 quilômetros de Salvador e nasceu no dia 12 de julho de 1900. O que o levava, depois de grande, a comentar que ele pertencia a dois séculos, ao último ano do século XIX e aos primeiros do século XX. Anísio era filho de Deocleciano Pires Teixeira e de Ana Espínola Teixeira, a Donana. Deocleciano foi médico, fazendeiro e político. Homem extremamente influente em Caetité e na capital. Donana, filha de uma rica e tradicional família baiana. A família tinha uma fazenda que era do tamanho do antigo estado da Guanabara, só para vocês terem uma ideia. 20 mil léguas de Rio, São Francisco. Nesta época, Caetité era conhecida como a Corte do Sertão. Caetité teve um significado para a Bahia, talvez como o ouro preto teve para Minas Gerais, guardadas de vidas proporções. Caetité era a sede de bispado. Caetité tinha colégio jesuíta. Ainda em Caetité, Anísio faz o curso primário no São Luís, conhecido como Colégio dos Padres, que era da ordem dos jesuítas. Ele sempre foi muito atraído pela natureza. Pequenos animais, insetos, tudo isso fascinava meu pai. Isso é um fascínio que se estendeu até a vida adulta. Ele tinha besouros, besouros mais diferenciados, mereciam dele uma atenção especial. Ele pegava, o pessoal às vezes até se assustava com a forma pela qual ele se aproximava de alguns desses bichos ou insetos. A Europa vive a Primeira Grande Guerra, quando Anísio viaja pela primeira vez para Salvador, para estudar em regime de internato no Colégio Antônio Vieira. Eu me lembro, ele sempre comentava que aos 16 anos ele teve a experiência primeira na vida de ver o mar. Coisa que o deixou literalmente fascinado. O Colégio Antônio Vieira também era um colégio da ordem dos jesuítas. Nesse período, ele expressou seu desejo de ingressar na vida religiosa. Eu acho que a formação religiosa que já vem desde Caetité, no Colégio São Luís, e também na própria estrutura familiar que ele estava incluído, é reforçada com o internato. Meu pai passa realmente a ter uma dedicação religiosa que extrapolava um pouco aquele vínculo religioso dos outros alunos, talvez. Provavelmente, teve muita influência a sua amizade com o padre português Luiz Gonzaga Cabral, um grande erudito, considerado um dos maiores pregadores da Península Ibérica. Naquela época, os rapazes muito inteligentes eram cooptados pela igreja. A igreja gostava de homens muito inteligentes, estudiosos. Anísio quis entrar para a companhia de Jesus, que era da mesma ordem religiosa do seu amigo. Mas essa decisão foi veementemente combatida por seus pais. O desejo de seu pai, Deocleciano, era que ele seguisse carreira política e, assim, o convença a estudar Direito no Rio de Janeiro, onde ele se forma, em 1922. De volta à Bahia, é convidado pelo então governador Góes Calmon para o cargo de Inspetor-Geral de Ensino do Estado, cargo equivalente hoje a Secretário de Educação. É através desse convite que a educação entra na sua vida para nunca mais sair. Nesse período, então, quando ele começa a se interessar pela questão educacional, ele vai tomar contato com um livro que vai ser bastante importante nesse iniciozinho da concepção dele de educação, que vai ser os Métodos Americanos de Educação, escrito por um educador belga chamado Omar Buizzi. Neste livro, Buizzi divulga o que viu nas escolas americanas, principalmente a prática de trabalhos manuais e corporais associados ao ensino formal. O impacto da leitura do Omar Buizzi é tão grande para o Anísio Teixeira que ele vai mandar traduzir o livro. Esse livro, a primeira parte, basicamente, que ele vai mandar traduzir e ele vai distribuir para todos os professores da Bahia, professores primários que estão em atuação na Bahia. Neste momento, o Brasil está vivendo grandes transformações econômicas e políticas. As primeiras indústrias despontando no país. A coluna preches lutando por um novo modelo republicano. E na Bahia, o Nísio traçando novas diretrizes para o ensino público. Nesse primeiro momento, ele está muito próximo da igreja. Então, ele vai, esses conceitos ligados a uma educação católica que ele está trazendo da sua formação jesuítica, ele vai progressivamente abandonar. E o primeiro momento de ruptura vai ser justamente com a leitura do Omar Buizzi. Não vai ser uma ruptura total, ele vai fazer conciliações e ele só vai conseguir fazer uma ruptura maior com esse pensamento católico de educação a partir do momento em que ele, de fato, viaja aos Estados Unidos e ele toma contato com a segunda grande influência, e aí sim que vai ser uma influência perene, porque o Omar Buizzi vai abandonando, que vai ser o John Dewey. A primeira viagem de Anísio Teixeira à América, né, aos Estados Unidos, é em 1927. Ele vai, comissionado pelo governo da Bahia, na época ele era diretor de instrução, né, com o Bosco Calmon, e ele vai visitar as escolas americanas. É onde ele começa, ele descobre a América nessa viagem. Ele volta realmente impressionadíssimo, né, porque ele vê um novo panorama na questão das escolas, dos espaços físicos, porque o Brasil não tinha escolas com prédios construídos para a escola, era tudo improvisado, né, tinha um galpão, ficava uma escolinha e tal. Então ele vê que é necessário criar essa ambiência, né, para que a criança esteja feliz, uma escola alegre, uma escola, ele defendia sempre isso, né, que a escola tem que ser um ambiente onde a criança se sinta livre e feliz, né. Essa viagem foi decisiva para fortalecer seus conceitos e ideias sobre educação, através do sistema educacional americano, e principalmente o contato com as ideias do filósofo e pedagogo John Dewey. O Dewey era pragmático, né, o Dewey preparava o indivíduo para o mundo, esse que é o pragmatismo, preparar o indivíduo para o mundo. Mas, segundo o Anísio Teixeira, esse mundo não é só o mundo que a gente vive, mas é um mundo que se constrói cotidianamente. Tem um dado que ele comentava aqui, a respeito da crítica, a maneira de se educar no Brasil, que ele dizia que, olha, uma das coisas que me irrita e me indigna é realmente a gente promover uma educação onde eu sou capaz de ensinar todos os nomes de geladeiras, toda a história da geladeira, e não ensinar como funciona a geladeira. ele achava que essa era um grande crivo entre essa educação ibérica que nós importamos, essa educação europeia nossa, e talvez a educação americana no sentido, no sentido aí sim, de trazer uma linhagem mais pragmática. Em uma carta escrita ao pai, ainda no navio que o traz de volta à Bahia, fica definida a sua escolha da educação como profissão. Anísio volta para os Estados Unidos em 1928 para fazer mestrado no Teachers College da Universidade de Colômbia, em Nova Iorque. Nesse momento, é colega de Gilberto Freire e ambos são alunos do DIU. Esta viagem torna-se fundamental na sua vida pelo aprofundamento de seus estudos na área de educação, pelo encontro com Monteiro Lobato e principalmente pela sua redefinição religiosa. A chegada, como ele dizia, à América e o conhecimento com Lobato foram os desencadeantes, assim, para ele romper, romper com as pretensões religiosas e se assumir mais como um livre pensador, como ele se definia. É interessante, né? Porque é muito difícil você se livrar das experiências que são muito marcantes, né? O Anísio, ele transferiu o sacerdócio para a educação, que ele encarava como uma missão mesmo, né? Meu pai é um missionário da educação. Ele viveu e sentiu e trabalhou e pensou e executou como se fosse um missionário. Quando ele retorna à Bahia, em 1929, pleno de novas ideias, não consegue entrar em acordo com o novo governador, Vital Henrique Soares. Demite-se, então, do cargo de inspetor-geral de ensino e começa a lecionar filosofia e história na Escola Normal de Salvador. Os anos 30 são muito marcantes na vida brasileira, com a revolução mudando a paisagem política do país e na vida pessoal e profissional de Anísio. Ele vai receber o convite para fazer a reforma da instrução pública no Rio de Janeiro. Então, nesse momento, o Rio de Janeiro é de Distrito Federal. Isso significa o quê? Significa que ele é a capital da República. Então, não só o Anísio está indo para reformar a instrução pública de um município, mas ele está indo mais do que isso para criar uma reforma que vai ser a vitrine para os diversos estados da federação. Então, isso é importantíssimo e ele está muito ciente desse papel fundamental que ele vai atuar. Anísio cria o Instituto de Educação, responsável pela formação dos professores da rede pública e algumas escolas experimentais. Em 1932, Anísio fica noivo e casa-se com Emília Teles Ferreira. Minha mãe era uma pessoa muito alegre, era uma casa cheia. Ela cantava, dançava tudo o que meu pai não sabia fazer. Essa coisa que eu falei que ele era meio desajeitado, não aprendeu a dançar, não conseguia marchar, não cantava, né? A coisa dele era todo aquele trabalho intelectual tradicional, né? Eu estou falando com essa ênfase nela porque é só Anísio Teixeira, Anísio Teixeira, mas minha mãe foi uma força na coisa da personalidade no sentido assim de meu pai de abrir um lado para ele que ele chamava minha professora de alegria. Mamãe o achava, eu acho, extremamente cordato e dócil na administração das suas vontades e dos seus desejos. Eu achava um total cavalheiro. E ele era realmente romântico, era de mandar flores, de fazer dedicatórias que ficaram antológicas na família e ficaram sendo reproduzidas por outros. Da Revolução Constitucionalista de 1932, acontece o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Este manifesto foi escrito por Fernando de Azevedo e Anísio é um dos signatários. O que que fundamentalmente tem no Manifesto da Escola Nova? O Manifesto de 1932 ou o Manifesto dos Pioneiros? Tem a defesa de uma escola pública, laica e obrigatória. Pública no sentido de que ela é dever do Estado e direito do cidadão. Laica no sentido de que como ela é uma iniciativa do Estado, ela não está presa a nenhuma religião especificamente. e obrigatória porque essa é uma disputa que a gente tem desde o século XIX que é como fazer com que a escola possa atingir todo e cada um dos cidadãos. Então que ela seja obrigatória mesmo para que todas as crianças possam chegar à escola, possam ser alfabetizadas e possam passar por uma escola. Este manifesto vai gerar uma grande disputa entre os educadores pioneiros e os educadores católicos pelo poder de definir os rumos da educação brasileira. O Anísio vai estar nesse jogo de disputas porque ele vai estar assumindo posições importantes. Ele é o diretor da Instrução Pública da capital da República. A Constituição Brasileira de 1934 ela vai dizer que o ensino deve ser feito, o ensino religioso deve ser feito nas escolas. Então o governo, a administração da Diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal, Anísio Teixeira, vai demorar a implementar isso porque era contra as convicções dele. A década de 30, mas particularmente os anos 34, 35, são momentos de grande tensão em que isso está tentando se definir qual que vai ser esse modelo de educação que vai ser implantado no país. Em 1935, a realização do seu projeto até então mais ambicioso, a criação da Universidade do Distrito Federal, a UDF. A proposta é uma universidade que faça pesquisa, que investigue a realidade, por isso, gerando tanta polêmica. No seu corpo docente, uma verdadeira constelação de estrelas. A UDF também vai ter uma vida bastante curta e ela vai ser abortada também pelo projeto autoritário do governo do Vargas, né? O governo Getúlio vive a caça aos comunistas, um período de grande turbulência no país. Anísio é acusado de ser comunista e sofre grande pressão. Percebendo a gravidade da situação, entregue em dezembro de 1935 a sua carta de demissão. Meu pai era visto como um dos ideólogos da Aliança Libertadora Nacional. Situação que, na verdade, nunca existiu. Meu pai não chegou nunca a ser um militante político, militante no sentido partidário. Era um homem de esquerda, mas um homem que seguramente um regime de direita ou de esquerda não o tolerariam com muita receptividade. porque ele era suficientemente inquieto e antidogmático para se enquadrar numa estrutura mais rígida, mais ortodoxa no sentido ideológico. Anísio corre o risco de ser preso e sua única opção é refugiar-se na sua terra natal. No exílio na Bahia, quando ele ficou clandestino na Bahia, ele ficou dedicado a traduções. A única atividade que ele tinha era traduções afora essas, eram caçadas e cavalgadas, porque ele andou nesse período escondendo-se em fazendas no interior da Bahia. Durante o exílio, nascem seus quatro filhos, Marta Maria, Ana Cristina Ababi, Carlos Antônio e José Maurício. Ainda no exílio, dedica-se à exploração de manganês, revelando-se um grande empresário. Uma atividade comercial onde ele tem sucesso também, interessante isso, não tem nada a ver com a cabeça dele, mas ele tem sucesso, porque ele era um grande administrador também, um pensador e um administrador. O final da Segunda Guerra significa a vitória das forças democráticas no cenário mundial, gerando no Brasil a grande crise do Estado Novo. Getúlio renuncia em 1945 e o país volta ao regime democrático. Otávio Mangabeira, que também tinha sido exilado, é eleito governador da Bahia e então faz um convite a Anísio a assumir a Secretaria de Educação e Saúde do Estado da Bahia. São quatro anos riquíssimos nessa experiência educacional dele e é quando ele consegue fazer o projeto da sua vida, né? Fazer uma escola pública, universal, gratuita, laica, de qualidade, igual a uma escola para ricos e era uma escola para todos, né? Em 21 de setembro de 1950, é inaugurado no bairro da Liberdade, em Salvador, o Centro Educacional Carneiro e Ribeiro, conhecido como Escola Parque. Este centro traz em sua gênese a proposta então revolucionária de educação integral em tempo integral, voltada para as populações mais carentes. E com isso, Anísio mostrava o que para ele era importante, uma educação para a criação de conteúdos interiores capazes de interpretar o mundo e para o fazer. Anísio era fascinado pela educação do fazer. Anísio tinha a fascinação, ele costumava dizer eu não entendo porque todas as profissões que são com a mão são mal pagas e todas as profissões que não usam a mão são bem pagas. Quando? A mão é que é responsável pelo fazer. a alegria não. Tchau.